Joás fez um reino de justiça em Judá, embora ele não tivesse removido os lugares altos onde as pessoas ofereciam sacrifícios aos ídolos. Ele instruiu os sacerdotes a usar o dinheiro arrecadado no templo para ser utilizado na reparação e restauração do templo. Quando atacado pelo rei Hazael, Joás lhe dá os objetos sagrados do templo para que ele se retire de Jerusalém. Seus oficiais conspiram contra Joás e o assassinam, e ele é sucedido por seu filho Amazias. Eu chamo sua atenção para o verso 2. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Mas infelizmente somos informados em 2 Cronicas 24, 17 a 27, que após a morte do sacerdote Joiada, Joás se tornou infiel a Deus. Aqui há dois temas essenciais. O primeiro é sobre o impacto positivo, o impacto bom que uma pessoa sábia, madura, pode exercer sobre outra. Uma pessoa mais madura pode exercer tremenda influência de uma pessoa mais jovem. O outro tema é a incapacidade que alguns têm de viver corretamente sem a necessidade de que alguém lhes esteja dizendo o tempo todo o que fazer. Um elemento essencial da maturidade é saber viver corretamente, mesmo que ninguém nos esteja vigiando. que pela graça do Pai Celestial, hoje você viva a vontade de Deus em tudo. Assim, você se tornará cada vez mais uma pessoa madura e sábia aos olhos de Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto